Oi galerinha, aqui é Banana Gamer na área e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns sites que vocês vão amar. Você vai escrever isso que eu escrevi ali, né? Você vai apertar no primeiro link. Aí aqui você vai... Aqui você vai ter que desenhar. Aí a Google vai ter que tentar adivinhar o que você tá desenhando. E ele vai falar ali o que você tem que desenhar. O próximo site... Gente, hoje o vídeo vai tá bem... O próximo site é... Esse. Tão vendo que tem essa bolinha aqui do lado? Quando vocês verem um site que tiver essa bolinha, vocês vão entrar nele. E vai tá escrito Jogos Online Grátis. Aí vocês vão entrar no caso aqui, como eu li aqui, vocês vão ver vários jogos. Que se você não tiver espaço pra instalar, eles vão tá aqui. Tchau galerinha! E fui!